Quatro demissões do Bradesco aqui na nossa base sindical. É uma fronda atrás da outra, né? Mas pergunta-se se uma multa de um salário a mais faz diferença pro banqueiro. É claro que não faz, né? Eu sou Paulo Tonon, canal do Sindicato dos Bancários de Bauru e Região. Sejam bem-vindos. Já tá inscrito? Se não, é hora de se inscrever. Campanha salarial encerrada, 4,64 no bolso. Uma porcaria, pra falar bem o português claro. E é que sim, né, pessoal? A gente volta com a nossa realidade de enfrentar os banqueiros no dia a dia, né? E o cardápio de demissões também volta a ser um assunto do dia, né? Mais uma vez, a Contraficult não colocou nada em relação a demissões no acordo coletivo. Então os banqueiros vão continuar com a sua rotina. Se você não sabe, pessoal, nos últimos 12 meses, o Bradesco fechou 573 postos de trabalho. É isso mesmo, 573 postos de trabalho, fechado. Fora o turnover, né? Que é aquela troca de funcionário, que é o que tá acontecendo aqui em Bauru. Então, em Bauru, o que o Bradesco tá fazendo? Demitiu esses quatro funcionários, tá falando que vai contratar outros. Mas veja, a injustiça tá feita. Por quê? Porque no meio desses funcionários que estão sendo demitidos, tem um colega de 35 anos de banco, tem gente que tá com princípio de adoecimento. Então você vê, pessoal, nada é levado em conta pra esses banqueiros. Só uma coisa que é levada em conta pra eles, é o seguinte, eles aumentaram em um bilhão de crédito na sua carteira. O lucro só no último semestre passou de 4 bilhões. Só no último semestre, viu, pessoal? Então, assim, esse vídeo é pra quê? Tá aqui, ó, o vídeo que a gente fez do brincando com o Divertidamente, que não é nada divertido trabalhar no Bradesco, né? É pra lembrar exatamente isso, que o Bradesco é um banco que não faz jus à dedicação dos seus funcionários. E as campanhas salarial que acabou de ser finalizadas, é o maior exemplo disso. Muito trabalho e pouco reconhecimento. E aí E aí E aí E aí E aí